Contra baixo, quatro cordas. E assim como o baixo possui quatro cordas, o direito de propriedade possui quatro prerrogativas. Você conversa sobre propriedade agora comigo. É isso. Olá, Papi Blue. Olá, Mami Blue. Você conversa comigo sobre direito civil, direito das coisas, direito de propriedade. Então, propriedade é um feixe, é a união de quatro prerrogativas. Ou a gente pode dizer que são quatro direitos que formam um instituto, são quatro situações indivisíveis. Eu costumo, em sala de aula, comparar com a trindade lá do catolicismo. A trindade é pai, filho e espírito santo, tudo unido em um instituto só. Assim é a propriedade. São quatro institutos. Vamos a eles? Vou pegar a lousa aqui. Primeiro, tudo que eu vou falar está no Código Civil, a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Aquela que, enquanto estou gravando isso aqui, é a maior lei do direito brasileiro. Mas, logo, logo, quando entrar em vigor o CPC, o novo CPC, e que eu acho que quando você estiver assistindo aí, o Código de Processo Civil já está em vigor. Antes do CPC novo entrar em vigor, o Código Civil era a maior lei do direito brasileiro, com 2.046 artigos. Código Civil que teve a comissão de juristas capitaneada pelo grande professor Miguel Reale. Mas, vamos lá, vamos lá, já estava fugindo do assunto. Propriedade são quatro. Quatro direitos, quatro prerrogativas. Você encontra isso aqui que eu estou falando lá no artigo 1228 do CCB. Aqui. Primeiro, direito de usar. Dois, direito de gozar. Que a gente chama direito de fluir também. Porque, olha, quando eu estou em sala de aula, e eu já estou do meio para o fim da aula e falo direito de gozar, então já está todo mundo lá no clima do direito, ninguém ri. Agora, meu amigo, se tem aula, que eu começo a aula falando em propriedade, direito de gozar, aí pronto, eu começo o rizinho ali, e aí não tem mais quem ministre a aula. Então, direito de usar, gozar, direito de dispor, direito de dispor, e o direito de reaver, reaver, reaver. Vamos lá. Um minuto para cada um. Direito de usar é o direito de servir-se diretamente da coisa, ou seja, é colher aquela utilidade para a qual a coisa foi fabricada. Por exemplo, esse pincel aqui, ó. Esse pincel aqui, ele foi fabricado para escrever. Quando eu estou escrevendo, eu estou colhendo a utilidade original desse pincel, logo eu estou usando o pincel. Direito de gozar, ou direito de fluir, é o direito de servir-se indiretamente da coisa. Colher frutos é o direito de tirar a utilidade da coisa, utilidade essa que não foi a original pela qual ela foi pensada. Então, veja, se eu alugo esse pincel aqui, eu estou fluindo, eu estou tirando dinheiro desse pincel. Só que ele não foi criado para ser alugado, ele foi criado para ser usado. Quando eu alugo uma casa, eu estou o quê? Colhendo frutos, colhendo dinheiro de uma casa. E às vezes até nem precisa ser questão econômica. Alguns juristas defendem a tese, eu estou entre eles, que quando você empresta alguma coisa só por questão afetiva, você está também colhendo uma utilidade. Ou seja, a afeição, você está gerando ali um débito emocional, algo desse tipo. Então, sempre que você colhe de algo uma situação pela qual aquele algo não foi pensado, você está fluindo, você está gozando daquele algo. Aliás, direito de usar, gozar, dispor e reaver está assim mesmo na lei, viu? 3. Direito de dispor. Direito de dispor, eu costumo dizer em sala de aula, que na verdade é o maior dos direitos de propriedade. Direito de dispor é o direito de fazer o que bem entender. Inclusive o direito de não fazer nada, direito de destruir a coisa, direito de jogar a coisa fora. Então, minha amiga, você é minha amiga, uma mulher apaixonada, que fala para o seu esposo, para o seu namorado, Ah, eu sou tua. Cuidado! Você está dizendo, você pode fazer o que quiser comigo. Então, o direito de dispor é o direito de fazer o que bem entender. E o último dos direitos de propriedade, chama-se direito de reaver. É o direito de pegar a coisa de quem injustamente a tenha, independentemente de onde a tenha. Eu costumo dizer que esse direito de reaver, eu ligo muito com aquela questão do espiritismo lá. Eu leio nos livros espíritas aí, embora eu não seja espírita, mas eu gosto de ler, de que quando nós dormimos o corpo sai e fica ligado por um fio de prata ao corpo. Pois é, esse fio de prata é o direito de reaver. Então, quando você é dono de algo, esse algo continua sendo seu, mesmo que seja tirado de você, ao ponto de você, onde encontrar, você pode inclusive pegá-lo. Aliás, você vai aprender comigo em outro vídeo, que para defender a posse, que é posse a um outro instituto, que eu explico também no outro vídeo, você pode usar inclusive a própria força. Pois bem, meu amigo, então esses são os quatro direitos da propriedade. Usar, gozar, dispor e reaver. Detalhe, todos eles possuem limites. Limites, esse que eu explico no outro vídeo. Então, meu livro de direito civil, chama-se Direito Civil Sem Estresse. Aqui embaixo você encontra aí o site da editora e você encontra também o meu blog, para você me ler todo dia, ok? É isso. É isso, é isso, assista em conta favorit, é isso, é isso, é isso. Oh, 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 oh